De 23 a 28 de julho, teve a Conferência Internacional de AIDS aqui em Amsterdã. E na Global Village, um espaço coletivo, a gente debateu muito sobre estratégias de redução de danos para pessoas que usam drogas injetáveis, pessoas que usam drogas fumadas. E eu apresentei também uma pesquisa que a gente acabou de terminar sobre estratégias de redução de danos para o uso de drogas estimulantes, como o crack e a metanfetamina. A gente fez um estudo de boas práticas e uma das boas práticas que a gente estudou foi um caso no Brasil. Bom, agora a conferência terminou, mas eu sigo aqui de longe acompanhando as atividades aí no Brasil e eu sigo torcendo para que o Brasil continue sendo um pioneiro na área de redução de danos. Foi o primeiro país da América Latina a adotar a política de redução de danos e muitos países vizinhos seguiram essa tendência. Então eu fico aqui torcendo para que o Brasil continue produzindo inovações nessa área e continue exportando conhecimento.